Uma declaração do governador do Paraná, Roberto Requião, provocou protesto da Associação Brasileira de Gays e Lésbicas. Eu chamaria o Gilberto Martins, que vai, num espaço reduzido de tempo, anunciar a implementação de ações estratégicas para o controle do câncer. Quer dizer, a ação do governo não é só em defesa do interesse público, é da saúde da mulher também. Embora hoje o câncer de mama seja uma doença masculina também, deve ser consequência dessas passeatas gay.